Por que o ERP fica mais acessível, mais democratizado para pequena e média empresa? O ERP, quando eu digo um ERP de porte SAP, porque temos ERPs autoimplantáveis, que é uma outra característica, que não é o caso, não é o futuro de um ERP como SAP. Não é um ERP autoimplantável. A gente consegue ter uma implantação acelerada, sim, com alguns templates, alguns procedimentos ágeis, mas ainda assim precisa de certas configurações para atender a legislação, atender a dinâmica dos processos de negócio. Até porque é um ERP que atende alguns nichos, vários nichos, não somente um nicho. E daí a não necessidade de investimento em capex, em aquisição de hardware, aquisição de licenciamento, é uma das coisas que facilita a pequena e média empresa entrar num mercado do ERP de porte, como SAP Business One, porque ela consegue pagar uma alocação, adquirir através de serviços, de SaaS mesmo, de software as a service. Quando você fala, quando a gente pensa em software as a service, é obviamente quem está pensando na nuvem. O que a nuvem mudou no processo de democratizar o acesso ao ERP? Bom, a nuvem eu acredito que ela mudou na questão da confiabilidade nas nuvens privadas, as nuvens dentro do território nacional. Você não precisa ir para parceiros para pagar em cartão de crédito, para sofrer algumas variações cambiais e outras taxas que envolvem a importação desse serviço. Então, a nuvem está mais acessível, sim, e ela está mais alfaiataria. Você pode contratar uma nuvem para te atender hoje e, no mês seguinte, fazer um ajuste para te atender na sua projeção, na sua Black Friday, no seu crescimento pontual ou contínuo mesmo. Quando a gente pensa nos negócios, quando a gente pensa numa gestão de processo, nessa questão da jornada da transformação digital, o ERP tem um papel central. Qual é a demanda que as pequenas e médias empresas que procuram a SPS, qual é a demanda delas? O que elas mais querem de um ERP? Perfeito. Olha, a gente tem, eu acho, o ranking aí das principais demandas. Uma das principais demandas é a falta de controle de não utilizar o sistema integrado. É a falta de confiabilidade. Eu acho que isso é uma demanda que eles pretendem, eles tendem, desejam a alcançar quando se implanta o ERP. Eu falo, eu quero ter a segurança de que o meu processo, a minha informação está correta. Então, o ERP ajuda nesse quesito. Um outro ponto, o excesso de retrabalho, o desperdício, né? Então, a ineficiência. Então, não é simples uma pequena e média empresa que até hoje viveu, vou, entre aspas, brincar com o Minvo Caixa, passar para um ERP. É uma transição, né? É uma jornada que tem dor e tem alegria. Quer dizer, como é que você entende isso? Qual é a dor que você diz que é que essa pequena e média empresa vai enfrentar no primeiro momento? Mas qual é a alegria que ela vai ter depois? É, realmente, quando eu faço um kick-off de um projeto, eu sempre abro falando, olha gente, vamos lá. Eu vou falar a realidade para vocês. Porque o projeto que começa em festa acaba em choro. Então, vamos chorar agora no começo. O projeto, ele é traumático. Ele exige uma gestão de mudança muito grande. Porque a empresa, ela tem que, muitas vezes, atuar na rotina do dia a dia e se dedicar a idealizar os processos ideais dentro do ERP, validar e adquirir conhecimento. E passar conhecimento para os consultores que estão facilitando a empresa a implantar. Porque nós entramos num projeto com facilitadores, né? Nós dominamos a ferramenta, sim, mas quem domina o negócio é o cliente. Então, nós trazemos as melhores práticas de mercado, experiências de outros projetos, né? E o discurso sempre é, estou aprendendo com você e também ajudando você a fazer melhor o que você já faz bem. Esse é o ponto. Bom, um dos maiores problemas hoje da tecnologia é a falta de mão de obra especializada. Como é que vocês estão lidando com isso no desenvolvimento do negócio? Ele, realmente, a falta de mão de obra, ela é gritante. Ela é um gap expressivo mesmo para os negócios de tecnologia. Nós estamos lidando da seguinte maneira. Estamos promovendo academias de formação de consultores. Então, temos uma parceria com a FATEC, onde fazemos mentorias para os alunos que foram inscritos em um curso de Elane de formação de SAP Business One. Também nos unimos com alguns parceiros concorrentes do mercado de Business One, onde estamos promovendo um competition, né? Para fazer, entregar uma academia gratuita para profissionais, não só de tecnologia, mas, de repente, analistas financeiros, controllers, especialistas em compras ou em produção que têm interesse em entrar nesse mercado. Ou até mesmo consultores de outros ERPs que têm interesse em entrar no mundo de SAP Business One. Então, essa academia vai ser administrada de maneira conjunta entre alguns parceiros do Business One. A SPS Group é um dos parceiros. E, após essa conclusão desse curso gratuito, temos a intenção de contratar alguns alunos desse grupo. Muito interessante essa estratégia. Quer dizer, são concorrentes se unindo para formar a mão de obra para o mercado que está demandando. Quando se coloca essa questão de novos negócios, o fato do próprio ERP estar mais simples, estar mais intuitivo, isso facilita com que as pequenas e médias empresas passem a acreditar que um ERP não vai ser um bicho papão entrando no seu sistema, mas sim uma ferramenta que vá ajudar nos seus processos? Sim, com certeza o ERP, tendo características mais amigáveis, ajuda, sim, as pequenas e médias empresas a entrarem. E eu acho que um outro ponto, principalmente no Brasil, é o governo digital, as entregas, as obrigações, essa digitalização também motivou muito as empresas a adotarem ferramentas para que possa estar alinhada com a estratégia fiscal do Brasil.